Observando-se, a presença foi computada. A presidência nos ter parágrafo primeiro do artigo 102, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua inscrição. Vamos apreciar a matéria constatando a pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Primeira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão, votar a sua de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja retirada de pauta o PL nº 875, de 23. Presidente, pela ordem. A palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu cheguei aqui alguns minutos antes de V. Exª fazer a tratativa. V. Exª poderia suspender por dois minutos só para que eu possa perguntar sobre a retirada do projeto? Sessão está suspensa por dois minutos. Por que eu não vou perguntar? Não. Aprovado. Projeto de lei 684, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Diogo de Vasconcelos, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Roberto Andrade. A quem passa a palavra. Projeto de lei 684, de 2023, pretendo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Diogo Vasconcelos, o imóvel de 420 metros quadrados, situado na Praça Coronel Vicente Ferreira, 103, centro daquele município, registrado sobre o número 3.501, a sujeira 123, do livro 72, do cartório de imóvel da comarca de Mariana. A Comissão de Constituição e Justiça informou que para o transcendimento do domínio público devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira, o artigo 76 da Lei Federal 14.133. No caso, é a presa, ele siga a detenção destinar o bem para que se encontre em pós-administração o público e o fornecimento da Secretaria Municipal de Educação. Não há dúvida importante que a população atenda o interesse da coletividade na medida que busca aprimorar a prestação de serviços da educação em claro benefício da população local. Ademais, a Prefeitura Municipal de Ovo, a Conselho foi o ente que solicitou a operação para a qual busca aprovação, como se verifica a documentação juntada aos autos. Diante do exposto, a opinião pela aprovação do prazer da Lei nº 648, de 2023, no primeiro turno, da forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 778, de 2023, em primeiro turno, que cria o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado de Minas Gerais, Piseg, MG, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Autoria, deputado delegado Cristiano Xavier, relator, deputada Nayara Rocha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Rodrigo Lopes. Apresento o requerimento para que esse projeto de lei seja apreciado ao final. A deputada Nayara, acho que está a caminho. A sessão está dispensa antes desse requerimento por alguns minutos. O secretário de Estado da Educação pediu desculpas em nome da secretaria, em nome dos superintendentes, em relação que tiveram esse ato de desrespeito ao papel de fiscalização e ao papel do deputado, ao mesmo tempo que vamos propor um requerimento que ao fim daquela reunião seja comunicada aos demais superintendentes, toda a secretaria de Estado da Educação, que as escolas, como foi deixado claro aqui na audiência, elas estão sempre de portas abertas para os deputados estaduais. Presidente, não foi isso que ele deixou aqui no documento, não. Ele manda os deputados obedecer um fluxo de autorização estabelecido. Não, não, houve um amplo... Vossa Excelência, não estava aqui. houve um amplo debate sobre esse assunto e, ao final, os deputados deixaram claro para ele que os deputados estaduais teriam as portas abertas em qualquer momento, que não teria. Inclusive, a deputada Lohana disse, como que eu vou avisar se eu quero fiscalizar uma escola, eu vou chegar e avisar? Eu quero ver um papel de qualquer... algo que eu queira fiscalizar, eu vou chegar e avisar. Todo mundo vai criar um ambiente que não é um ambiente real, às vezes, que não vai ser aquele ambiente que vai ser fiscalizado. Então, foi deixado claro que isso aí não era... não está contido na Constituição, nada disso. E aqui, presidente, eu fiz a pergunta, a Beatriz respondeu que não houve. Durante o encerramento da minha fala, eu disse o seguinte, vamos aguardar o secretário falar para que ele traga os esclarecimentos e também vamos saber dele quais foram as providências legais que ele tomou em relação a quem deu aquelas ordens de tapafúrdia. Porque quem deu a ordem cometeu o aborto de autoridade, cometeu o cerceamento da atividade parlamentar. Isso precisa ser apurado. No mínimo, tem que ter apuração do órgão corregedor. Houve alguma resposta sentida? A deputada Beatriz falou que não. Então, eu vou pedir aqui a consultoria que elabore o requerimento, porque se ele não trouxe isso aqui, ele simplesmente veio aqui fazer firula. Ele veio aqui fazer firula na comissão. Como é que alguém barra um deputado? Todo mundo sabe que barrou, sabe quem é que deu onde veio a ordem, veio da superintendência tal, e essa superintendência não tem um procedimento administrativo aberto para ela ser ouvida, para dar a ampla dele defesa do contrário auditório e falar, olha, a senhora, tem uma portaria aqui baixando para um procedimento administrativo disciplinar. A senhora está sendo acusada que a senhora fez isso e isso. O que a senhora tem que falar em defesa da senhora? Alguém tem que fazer isso. Isso é um processo administrativo disciplinar dando a ela ampla defesa do contrário auditório. Agora ela barra um deputado, então ficou por isso mesmo. Não, eu já liguei, eu já conversei. Não. Sabe como é que funciona isso aqui? Viu, presidente? Vossa Excelência, que é advogado, é o cara que foi lá e cometeu o crime. Aí cometeu o crime. Não, eu já chamei ele aqui, já conversei com ele, está tudo bem. Ué, não, ué, nós estamos lidando com a administração pública. Se ele cometer o crime, ele pode até ter tido o arrependimento do crime, que vai ser um gesto de atenuação, no caso, em condenação. Mas ele vai ter que responder pelos atos dele. Se foi uma falta disciplinar, a superintendente tem que responder. Se foi crime, ela tem que responder. Mas precisa ter um ato fazendo a apuração do fato concreto que deu origem. Eu achei que o secretário tinha apresentado, eu precisei me ausentar lá no final, depois de ter presidido parte da reunião. Então, se ele não fez, eu vou pedir aqui a nossa consultoria que elabore um requerimento solicitando do secretário providências legais, formais, em abertura de procedimento administrativo disciplinar, que é um pedido de providência, imediatamente para que os fatos ocorridos com o deputado, professor Cleito, com a deputada Lohana e Ulisses, possam ser apurados em processo administrativo disciplinar pertinente do órgão a que pertence o servidor. Ok, presidente? Perfeito. Então, que formule o requerimento e colocaremos em votação no momento adequado. Continuamos, então, com o deputado Rodrigo Lopes, que apresentou o requerimento, mas como não podemos, nessa altura do campeonato, fazer a mudança, e a relatora é a deputada... O que nós estamos falando é de um órgão que fiscaliza. Não, ele pediu muito. Se retirar do protocolo, ainda qualquer doido assim. Então... Está no próximo. Não, 6 de 11. Ele pediu mil vezes. Nesses casos, em relação... Presidente, suspende os trabalhos por alguns minutos, presidente. A questão está suspensa por alguns minutos. Ao Jabas Rodrigues e Jusceléia Silva, da nossa querida Divisa Alegre, e também agradecer a presença do Cíndio Ut, que está presente aqui na nossa Comissão de Administração. Projeto de Lei 778, de 2023, que cria o Programa de Incentivo a Aparelhamento da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, PSEG-MG, vingulado à Secretaria de Segurança Pública, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, relatora, deputada Nayara Rocha. Qual a palavra, relatora? De autoria do deputado Cristiano Xavier, o projeto em tela almeja criar o Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Conforme consta em seu artigo 2º, o Programa objetiva possibilitar às empresas contribuintes de ICMS estabelecidas no Estado a compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual, com valores correspondentes ao ICMS a recolher verificado no mesmo período de apuração dos repasses. A Comissão de Constituição e Justiça destacou que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Ademais, o Parlamento está autorizado a legislar sobre o tema, pois o assunto não está entre as matérias de competência privativa do governador, constantes no artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual. A concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal, sendo requisito para a implementação do incentivo de ICMS a celebração de convênio no CONFAS. Por fim, a Comissão afirmou que não há o que se falar em lei formal para a implementação do programa vislumbrado. Por se tratar de matéria, afeta as ações do Executivo. Feitas ressalvas necessárias, concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Quanto à análise desta Comissão de Administração Pública, referendamos as manifestações emitidas pela comissão que nos precedeu. Assim, em observância aos princípios que regem a administração pública, em especial da legalidade, consideramos que a proposição em análise merece prosperar nos moldes propostos pelo substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 778 de 2023, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam e amonestram como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 846 de 2023, que dispõe sobre a desafitação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo doar ao município de Senador Amaral, a área correspondente. Autorio, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsas. O projeto de lei visa a desafitação do terro da rodovia MG 295, compreendido em quilômetros 96,85 e 97,5, com extensão de 0,650 quilômetros. Nós já estamos aqui discutindo vários projetos dessa natureza, todos visando desafetar trechos de rodovia que passam por áreas municipais. A respeito desse assunto, a Secretaria de Estado e Governo enviou à Assembleia a nota técnica 219 do DR, em que este óculos manifesta favoravelmente a pretensão da matéria em exame. O prefeito de Senador Amaral também, encaminhou o ofício 129-2023, no qual manifesta interesse pela transferência do domínio em questão. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 967-2023, em primeiro turno, com a autoria do Poder Executivo, aduado ao município de Córrego Fundo, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Cássio Soares, autor, deputado Sargento Rodrigues, a quem, em DAX, está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. A palavra, o relator. De autoria, o deputado Cássio Soares, a proposição em epígrafo visa autorizar o Poder Executivo a aduar ao município de Córrego Fundo, o imóvel que especifica. A proposição foi publicada no diálogo legislativo no dia 29 de junho de 2023 e distribuída às comissões de Constituição de Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 967 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Sala das Comissões, 13 de março de 2024. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1129 de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho rodovico que especifica, autoriza o poder executivo, doá-lo ao município de Coronel Xavier Chaves, área correspondente. Autoria, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto de lei 1129 de 2023 visa novamente doar um trecho rodoviário e que vai se destinar à instalação de uma pista de caminhada e também estabelece cláusula de reversão da área em não sendo utilizado para o fim proposto no prazo de cinco anos. A Prefeitura de Coronel Xavier se manifestou favorável e também a Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, encaminhou a nota técnica 274 de 2023 do DR, em que se manifesta o mesmo, favoravelmente, pretensão da matéria em apreço. Portanto, opinamos pela aprovação na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1137 de 2023, em primeiro turno, que autoriza por exemplo executiva, doar o município... Só um minuto. ...de desterro de Entre Rios, e imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Roberto Andrade, a quem passa a palavra. O projeto de lei pretende autorizar o poder executivo a doar o município de Esterro de Mário e o imóvel com área de 2 mil metros quadrados, situado na rua 8, quadra 35, centro, naquele município, registrado sobre o número 14.603, folha 163, do livro 3N do cartório de registro de imóvel da comarca de Entre Rios de Minas. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo e princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública propendora que o conveniente para a coletividade. Tal requisito pode ser constatado no dispositivo que identifica a utilização a ser dada ao imóvel. Funcionamento de uma rede multissetorial de saúde, sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Diante do exposto, opinião-se pela aprovação do projeto de lei nº 1137, de 2023, do primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 1138, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Esterro, de Entre Rios, imóvel que especifica, também de autoriza o deputado Fábio Avelar, relator, deputado Leleco Pimentel, que está aqui substituindo o professor Cleiton. Portanto, está em condições de emitir seu parecer? Só um minuto, só para eu tomar uma água. Esse aqui é o de Entre Rios. Não? Está bem. Sim, presidente? A palavra o relator. De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei e píguerfe visa autorizar o Poder Executivo a doar o município de Esterro, de Entre Rios, o imóvel que especifica. A matéria foi distribuída nas condições de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. O projeto de lei número 1138, de 2023, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Estreito de Entre Rios o imóvel com área de 800 m², situado na Rua 1, quadra 35, centro, naquele município, registrado sob o número 14602, às folhas 163, do livro 3, no cartório de registro imóvel da comarca de Entre Rios. Na proposta em questão, verifique-se a intenção de destinar o bem à construção da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não há dúvidas de que a proposição atende ao interesse da coletividade, na medida em que busca aprimorar a prestação de serviço público em claro benefício à população local. Ademais, a Secretaria de Estado do governo enviou a nota técnica número 345-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se manifesta favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem planos para a utilização do imóvel. Ainda consta nesse documento que, embora o imóvel esteja vinculado ao uso da Secretaria de Estado da Educação, esta, consultada quanto ao pleito, concordou com a operação em exame. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1138-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, presidente. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprova o parecer, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1431-2023, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pitangui, o imóvel que se especifica. De autoria do deputado João Magalhães, relatora, deputada Nayara Rocha, quem dá, que está em condições de emitir, se aparecer. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei 1431-2023, pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Pitangui, o imóvel com área de 2.292 metros, situado na rua Coronel Américo Bahia, 115 Centro, naquele município, registrado sob o número 3.724, folha 206 do livro 3A, no cartório de registro de imóveis da comarca de Pitangui. Cumpra esta comissão de administração pública avaliar se a operação para a qual se pleiteia autorização atende ao interesse da coletividade. No caso em apreço, verifica-se a intenção de destinar o bem à instalação do Memorial do Solar de Maria Tangará, não só para sua restauração, mas também para abrigar salas que tenham fins educacionais. Não há dúvidas, portanto, de que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação de serviço público em claro benefício à população local. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.431 de 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria ministra, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1.891 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Brumadinho o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema Neto, relator deputado Rodrigo Lopes, que ainda está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra é o relator. O projeto de lei 1.891 de 2023 pretende autorizar a Executivo a doar ao município de Brumadinho o imóvel constituído por uma casa de 171,55 metros quadrados, mais 36 metros quadrados, e ainda um lote vizinho à casa, de forma triangular, situado na Praça Dr. Belfort, número 47, naquele município, registrado sobre o número 12769, as folhas 257 do livro 3L, do cartório de registro de imóveis da comarca de Bom Fim. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da Casa da Cultura Carmita Passos. Cabe ressaltar que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem, funcionamento de um centro cultural e a sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em estudo alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1891-2023, no primeiro turno, na forma do substituto número 1 apresentado pela CCJ. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam o parecer para o ministro como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1892-2023, que visa doar o município, visa autorizar o poder executivo a doar o município de Aguaruçu e móvel que especifica. De autoria do governador Romeu Zema Neto. Relator, deputada Nayara Rocha. De autoria do governador do Estado, encaminhado por intermédio da mensagem 106-2023, o projeto de lei 1892-2023 pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Jaguaruçu o imóvel com área de 405 metros quadrados situado na rua São José, naquele município registrado sob o número 22.384 do livro 3L no cartório de registro de imóveis da comarca de São Domingos do Prata. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência de domínio de bens públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1º do artigo 76 da Lei Federal 14.183 de 2021, que dispõe sobre listações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e listação, além da subordinação do interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Cabe ressaltar que a proteção do endereço coletivo é o princípio de observância obrigatório pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, preponderam o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados na pretensão do município de regularizar a existência de via urbana e praça pública, bem como na hipótese de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1892 de 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. E, seu parecer, presidente? Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprova permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1893 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pequi, o imóvel que se especifica, e de autoriza o governador Romeu Zema Neto. Esse projeto visa doar ao município de Pequi um imóvel que está registrado no cartório de registro de imóvel da comarca de Pará de Minas. E o bem será destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fernando Barbosa. Não há nenhum impedimento e, portanto, só opinamos pela forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Aceito. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que o aprova permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 1.894, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Campos Gerais e imóvel que se especifica, de autoriza o governador Romeu Zema Neto. Esse imóvel, ele será doado ao município de Campos Gerais e ele será destinado à construção de uma escola municipal. Portanto, não há nenhum impedimento e opinamos pela aprovação do projeto na forma apresentada no primeiro turno. Aliás, nessa forma apresentada para o primeiro turno. O senhor está em discussão o parecer. Presidente. Sim. Só para esclarecer, a destinação do terreno pelo governador para a construção de escola, isso é muito inusitado. Gostaria de saber que escola é essa, se ela vai atender. O senhor tem essas informações? Tenho, é uma escola municipal situada na rua Ney Silva, do bairro Canal, no distrito de Córrego do Ouro, que eu, inclusive, conheço, no município de Campos Gerais. É, Beatriz, eu acho que essa vale uma visita, uma diligência. Em discussão, parecer. Em votação. Senhoras e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 1895-2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Carmelo, imóvel que especifica, de autoriza o governador Romeu Zemaneto, o relator, deputado Leonidio Bolsos, que, aliás, acho que eu não mencionei na vez passada, e já fui fazendo a leitura, do relatório. Então, fica aqui já colocado que eu evoquei a relatoria nos dois anteriores. E esse, por tratar de Monte Carmelo, que é um prazer estar aqui relatando, que é da minha região, sou majoritário naquele município. Então, esse projeto do governador estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de órgãos públicos municipais e que reverterá o patrimônio do Estado se o fim do prazo de cinco anos, contado da laboratura escrito público e de doação, não lhe tivesse dado a destinação assinalada. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela CCJ. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneça como se encontra, aprovado. Passamos à segunda fase da hora do dia, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento do deputado Eduardo Azevedo, requer ser encaminhada à Advocacia-Geral do Estado, pedido para obter verificar necessidade de propor medida judicial de defesa do interesse do Estado, especial do sistema penitenciário, razão da possível licitudo da resolução 487-2023 do Conselho Nacional de Justiça. Para encaminhar, presidente. Em tese, despeito do Pacto Federativo da Divisão do Poder da Competência Privativa teria legislado sobre matéria processual penal por meio de resolução. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu tentei compreender qual o objetivo desse requerimento. Eu confesso à vossa excelência que eu não me sinto segura para encaminhar à Advocacia-Geral do Estado para verificar a possibilidade de medida judicial em defesa dos interesses do Estado, de acordo com a possível ilicitude de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Quais interesses do Estado estariam em risco para provocarmos a GE? O requerimento não está claro, no sentido de que nós aprovamos um requerimento desse, dizendo que a GE verifica, propõe medida judicial em defesa do Estado de Minas Gerais, porque há uma possível ilicitude da Resolução 487 de 2023, do Conselho Nacional de Justiça. Qual é a possível ilicitude? Quais interesses do Estado de Minas Gerais estariam sendo desrespeitados? Em especial, diz aqui, em especial do sistema penitenciário. Mas, da mesma forma, quais interesses do Estado? Percebem que está super vago para definirmos uma provocação à GE para atuar em algo que nós vamos votar favorável sem termos a clareza do que se trata? Então, nesse sentido, estou encaminhando o contrário a esse requerimento. Porque depois é a gente que, pelo voto, que presta contas à sociedade. Eu queria pedir dois minutos de suspensão da sessão. atendido. Portanto, passemos o requerimento de 5.401 de 2023. Esqueci, gente. Não é pedido de vista, não. Eu que vou... Eu vou voar aqui. Estamos, então, em votação. Requerimento da deputada Nayara Rocha solicitando o adiamento de votação. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.401 de 2023. Em torno 1. Requerce ser formulado voto de congratulações com o senhor Frederico de Cássio Caleira, deputado federal, por ter sido autor gatilho, cidadão honorário do município de São Lourenço. De autoria, deputada Adriana Alvarenga. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.4301 de 2023. Requerce ser encaminhado a CEPLAG e a CGOV pedido de providência para enviar a esta casa em regime de urgência. Projeto de lei com atualização do plano de carreira do servidor de sistema estadual do meio ambiente, CISEMA. De autoria, da Comissão do Trabalho, Previdência Social, da Assistência Social. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.5402 de 2023. Requerce ser formulado voto e congratulações com Lohane Almeida, servidor da Superintendente de Patrimônio da União em Minas Gerais, por tornar possível assinatura de contrato de sessão de imóvel da União para o Instituto Federal do Norte de Minas, a Universidade Estadual de Minas Gerais, Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região e por viabilizar a destinação do antigo prédio INSS na Rua Caiteza, em Belo Horizonte, para fim de moradia social mediante retrofit. de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprova e permaneça como se encontre. Aprovado. Requerimento 5.758 e 2.024 da Comissão de Saúde, que requer seja encaminhada à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, pedido de providência para o exame dos provimentos nº 401-2022, 403 e 403-2023 da Portaria Conjunta 1939-2022, todas da Corregedoria Geral de Justiça, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois em testes são normativos ilegais que afrontam as cláusulas perda garantia do juízo natural devido ao processo legal e consubstancia o juízo de acessão em total afronta ao artigo 5º, incisos 53, 4º e 37º da Constituição Federal. Presidente, se apresentando o requerimento de adiamento de votação. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, senhores deputados, deputados com a própria e honesto como se encontra, aprovar. Requerimento 5.895-2024 do deputado Eduardo Bechir, que é que seja formulado o voto com a congratulação de Paulo Marta, da Silva Promotor de Justiça, relevante serviço prestado na comarca Diamantina. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Na terceira fase da ordem do dia, acusamos recebimento dos requerimentos de comissão número 7.266, 7.271, 7.290, 7.296, 297, 298, 318, 495, 518, 518, todos na casa de 7.000, recebidos. Isso aqui, qual que é o número desse? Esse não tem número. Também o requerimento de comissão, 7.577, 591, 587, também na casa dos 7.000. E também os requerimentos de comissão sem número do deputado Sargento Rodrigues, para que seja encaminhado a Secretaria de Educação pedido em providência, quais providências legais e formais, com vista à abertura de procedimentos administrativos disciplinários, em fato, de fato corrido do deputado professor Cleico, a deputada Lohana, elas foram impedidas de realizar visita escórdica do ar, também do deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil, para que seja encaminhado ao Núcleo Interestional de Proteção Escolar, formado representando a Secretaria de Estado de Educação, do Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos, pedido providendo revisão do protocolo de acesso e segurança para a instituição escolar do Estado de Minas Gerais, e também o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, professor Cleico, ensinados em conjunto, seja realizada audiência pública para, tendo em vista por lhe defendido governo, exemplo, tolerância zero contra a corrupção e uso em pró de instração pública, oportunizar ao secretário de Estado da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, chefe de gabinete respectivo, secretarista, clareza, acusações, desvia, apresentado contra ele. Assinado também, na outra folha que eu não havia visto, pela deputada Beatriz Cerqueira. pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra do deputado Beatriz Cerqueira. Se Vossa Excelência concordar e os demais colegas concordarem, entre os requerimentos recebidos por Vossa Excelência, está onde a audiência pública para tratarmos da situação do Ipseng em Uberlândia, com o fim de um convênio do Ipseng lá. Eu sei que é de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência é majoritário na região, sei que Vossa Excelência tem essa pauta também. se nós pudermos aprovar o requerimento para nos dar condições de preparar a audiência com o tempo, não é convidados, o deslocamento das pessoas, se for possível, os colegas concordarem. Se houver concordância com os demais membros, realmente, eles estão, o convênio é fim do prazo, o contrato não foi refeito e estamos precisando discutir muito essa situação, porque saúde é vida, é o atendimento. Portanto, havendo concordância, colocarei em votação então esse requerimento para que seja realizada essa audiência para o debate e os impactos do atendimento dos beneficiários, sendo que eu esterei que assinar em conjunto com Vossa Excelência. Exatamente. Ok? Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como cinco anos. Aprovado. Aprovado. Faz aqui, bate o meu nome aqui. Eu quero te dizer o seguinte. É importante para mim. Não, não, não. Qual? Qual? Também acusamos o recebimento do requerimento de comissão 7.601 de 2024. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, presidente e senhores parlamentares, convoque-se para a próxima reunião ordinária e termine a lavatura da ata em certo trabalho.